Salve, salve seus putos! Galera, é o seguinte, estou voltando aí com o canal e cara, com uma proposta Diferente, então vai ter algumas diferenças aí, alguns quadros novos, algumas coisas diferentes aí no canal Basicamente eu vou resumir o que vai acontecer no canal, todo mundo está ligado aí que eu tinha desistido do canal Tinha saído do canal faz bastante tempo que eu não trago conteúdo nenhum no canal Mas isso, cara, reflete na minha vida pessoal, porque são várias coisas que eu estou passando, velho Muita dificuldade mesmo, questão de financeiramente e também psicologicamente, mano Porque isso tudo me abala muito, velho E cara, isso fez com que eu não continuasse, não tivesse força para continuar no canal E acabasse me distanciando até de pessoas, de amigos, de muitas coisas, cara Eu fico sozinho na minha, até em WhatsApp, Facebook, tá ligado? É questão de pessoas mesmo Então eu fico mais na minha, é isso que eu estava fazendo aí Então isso fez com que eu também afastasse do canal Mas eu vou ver se eu volto, velho Ver se eu volto pouco a pouco e tal Mas, primeiramente, o canal ele vai ser Eu já vou falar o que vai ser o canal aqui O canal ele vai ser de agregação de valores Agregação de conhecimento Agregação de algo que traga algum sentido para você Que vá te ajudar Então, cara, aqui não vai ter treta Não vai ter essas porcarias nenhuma, velho Tá ligado? Que tem muitos canais aí Até caixiça mesmo, cara Eu parei de assistir praticamente canais de YouTube De games, cara Porque é só treta Ou é opinião baseada em treta Ou baseada em... Em polêmica É só isso que os caras querem, velho Então, mano, não me importa Se esse vídeo Se um vídeo que eu faça Vai dar 500 Ou mil Ou 1.500 Ou 2.000 visualizações Não importa Se deu 500 Pode ter certeza que dessas 500 aí Pelo menos vamos chutar aí 50% foi ajudada de alguma forma Já é gente pra caralho, velho 50% de 500 Vai dar 250 pessoas 250 pessoas ajudadas por um vídeo meu Eu já fico satisfeito, tá ligado? Então, basicamente, o canal vai ser de agregação Ou seja, o que é isso? Qual é a sua ideia, Black Gamer? De agregação Cara, vai ser o seguinte Vai ser um vídeo informativo aí De um preço baixo em uma live Como eu já faço Já fiz várias vezes Vai ser promoção de semana Quando tiver algo bacana Pra vocês comprarem Que eu super recomendo aí Que tá num preço bacana Se tiver em outra live Eu vou passar pra vocês Caçador de preços baixos aí De vez em quando aí A gente acha alguma coisinha Como por exemplo Agora mesmo aí O Forza Horizon 2 Ele está em promoção No Submarino E na Americanos Por R$29,00 R$29,90 Ele nunca esteve nesse preço O mínimo dele que eu achei antes Era R$49,00 Então R$29,00 No Forza Horizon 2 É um preço muito bom Muito bacana Então eu vou sempre trazer Esse tipo de conteúdo A como jogar tal jogo Conheça esse jogo Sei lá Tá ligado Tipo assim É algo que vai agregar Você Você que vai jogar Você que vai aí Atrás de suas conquistas Atrás de uma jogatina bacana De um multiplayer De um jogo De um copy De um jogo bacana Pra você jogar Pra você se divertir Então sempre vai ser Conteúdo de agregação E Cara Eu não quero Ter que tomar muito tempo Da minha vida No canal Então não vai ser Vídeos diários Como eu fazia Anteriormente Mas vai ser vídeo Quando eu puder fazer E sim Vai ser vídeo bacana Que vai agregar conhecimento De alguma forma Para você que está assistindo Então essa é a minha proposta Que eu vou voltar E trazer conteúdo Pra vocês do canal Se vocês curtiram Esse estilo aí Que eu quero trazer pra vocês Se vocês gostam Desse estilo de agregação E não de treta Não de conteúdo vazio Que apenas Cara Não traz Nada A somar Na sua vida Então se você curtiu Você está no lugar certo Então se você não é inscrito Se inscreva no canal Que vai ter novidade Vai ter coisa bacana Vai ter gente bacana Aparecendo aqui no canal Em breve Já conversei com alguns E em breve Vai ter algumas coisas bacanas Pra gente ir Aqui no canal também Então se você está curioso Se inscreva no canal E aguarde os próximos vídeos Beleza? Então muito obrigado A todos vocês Que me deram força No afastamento do canal Também Teve bastante pessoas Que me deram moral Me chamaram Por que você está sumindo Volta com o canal Você faz falta Não sei o que Seus vídeos de caçador De preço baixo Sempre traz alguma coisinha Que ajuda a gente Então mano Eu só tenho a agradecer A todo mundo Que me deu essa força Me deu essa moral E que esteve lado a lado Comigo Então é isso aí Beleza? Então estamos juntos Valeu É nóis E até o próximo vídeo E muito obrigado A todos vocês Que assistiram esse vídeo também Valeu É nóis E fui!